Boa noite a todos, aqui eu vim aqui no caminho aqui na região aqui do Sítio Patos, Morada Nova, Estrada Nova. Depois que foi reformada, essa história foi refeita aqui pela prefeitura, as pessoas andam em alta velocidade e já tá com as quatro raposas dessas que eu encontro aqui mortas, né? Perdeu a sua vida aqui por causa dos motoristas e motoqueiros que andam em alta velocidade. Queria fazer um apelo aqui a todos que me escutam, que me veem aqui, pra que tivesse mais cuidado aqui nessa região, nessa estrada. Mais cuidado com os animais aqui, é uma região muito rica em animais, né? A flora, o bioma daqui é muito rico e a gente vê muitas cenas como essa e cobras atravessando a estrada, muitas cobras mortas, né? Com vários tipos de cobra, com coral falso, coral verdadeiro, cobra preta e assim por diante. E muitas delas até mortas aqui por causa de motoristas e motoqueiros em alta velocidade. Temos aqui, ó, uma raposinha dessa tão bonita, né? Um animal desse tão essencial pra natureza, pra o controle da natureza, pra fazer parte da cadeia alimentar de outros animais também. Aqui tem cobra, jiboia, tem vários tipos de animais, né? Que é importante pra cadeia alimentar, pra poder o equilíbrio ambiental. Então, eu queria fazer aqui um apelo pra que as pessoas, elas tivessem mais cuidado, né? Tivessem mais cuidado com esse tipo de animal, que pudesse preservar mais. Eu sou o pastor Francisco, né? Eu tô aqui, vim da igreja, sou da igreja Evangelho Global, aqui de Morada Nova. E eu vim passando e vi uma cena como essa e já tá com várias vezes que eu vejo esse tipo de cenas. Nesse tipo de cena aqui, animais, sendo morto assim, perdeu a sua vida por causa de, né? De alta velocidade, motorista de alta velocidade, imprudência, né? As pessoas deviam frear quando vê esse tipo de animal, deveriam parar, deveriam ter mais cuidado. Então, esse é o meu apelo, mais uma vez, pra que você, motorista, você, motoqueiro, ao passar nessa estrada, estrada nova, né? Essas estradas estão sendo renovadas pela prefeitura, vocês possam ter mais cuidado. Portanto, essa é uma vida de um animal e é muito importante, porque é o equilíbrio ambiental. Os animais, eles se alimentam uns dos outros, né? Se chama-se cadeia alimentar. E você matando esses animais, o sistema vai entrar em equilíbrio e pode prorridicar o sistema, tá bom? Então, é um apelo que eu faço a todos, mais uma vez. Ao ver esse animal, passe devagar, freie, né? Não passe por cima, como qualquer outro animal, cobra, ou outro tipo de animal, não faça isso. São vários raposinhos aqui, muito ricos. E raposa tem demais raposa aqui nessa região. Gibóia tem muitas também. Então, vamos preservar a natureza criada por Deus. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite, que Deus abençoe a todos.